Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Camila irá contar para o Matheus que ela aceitou se casar com o Fred. Mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E não esqueça do like, gente, porque o like é muito, muito importante. Vamos ao vídeo? Após Camila aceitar se casar com o Fred, depois que Nelly disse para Camila que se ela não se casasse com o Fred, o Fred iria demitir o Heitor e que o hotel é muito importante para o Heitor. Camila vai até o hotel e vê como o Heitor está gostando de trabalhar, como ele está feliz com a premiação que ele ganhou. Nisso Camila decide aceitar o casamento do Fred com medo que o Heitor seja demitido. Camila vai até a casa do Matheus, entra ali no quarto do Matheus, Matheus se surpreende, e a Camila diz a sua avó, me disse que eu podia entrar aqui. E o Matheus diz, claro, claro que você podia, caramba, que coisa maluca. Eu estava pensando em você agora, Camila. Eu estava imaginando como eu queria que você estivesse aqui comigo. De repente eu olho na porta e você está aí, parada na porta, que coisa boa, Camila. Matheus abraça a Camila e diz, puxa, eu não paro de pensar naquele beijo, nós estávamos na praia, eu nunca imaginei, e a Camila diz, Matheus, eu vim aqui para te dizer uma coisa, que o Fred, o Fred me pediu em casamento e eu aceitei. Eu aceitei me casar com o Fred, e a Camila conta isso para o Matheus arrasada, chorando, muito triste. E o Matheus fica arrasado. E a Camila diz, eu não queria que você soubesse por outra pessoa, me desculpa. Desculpa se eu te dei alguma esperança, eu estava meio confusa, Matheus. Eu estava confusa, mas eu também sei que você irá me esquecer. Me perdoa, tá, Matheus. E o Matheus fica chorando, olhando para a Camila e não diz nada. E a Camila, chorando muito, diz, eu sei, eu sei que um dia você irá me perdoar. Você vai um dia me desculpar, Matheus. Camila sai correndo, chorando. E o Matheus fica arrasado. E esse foi o vídeo do dia em que Camila vai até a casa do Matheus e conta que ela aceitou se casar com o Fred. O que vocês acharam, hein? Escrevam aí nos comentários e não esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal, ative o sininho, Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E não esqueça do like, gente. O like é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí